Poderes do Espírito Tem sido a minha lida Releitura e reunião Entre o inscrito e o circunscrito O além que consola e consolida Fogo, água e rito, logos dito Das cartas aos whatsapps Função e fusão Prece e meditação Da visão ao insight Nichos, lixos, luxos, luxos Três Ds em HDs Sintonia que rasga o tempo e o espaço Sincronia divina dos ciclos Em constelação e laços Sóis indissíveis astros Ribeu de antropônica que avisa E aqui estamos Nesta urbis paus Entre correntes e mares De pensamentos Divino abraço Divino abraço Tics e tetes Solidões Engarrafadas Megas, plasters e blues Jetsons, gadgets Panóticos e sinóticos Entre Diego Rolê 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 Música Dá a visão ao vencente, lixos, 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 luxos, 3Ds em HDs, sintonia que rasga o tempo-espaço. Sincronia divina dos ciclos, em constelação e laços, sóis, índices e desastros. Rebelde, lenta, pônica, que adença, e aqui estamos nesta curva-espaus, poderes do Espírito. Rebelde, lenta, pônica, que adença, e aqui estamos nesta curva-espaus.